Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Tomando como base essa palavra, nós queremos hoje orar por todos os casais. Orando pelos casais, nós queremos rezar também pelas famílias. A palavra de Deus diz para nós, nos ensina, que o sacramento do matrimônio é uma aliança indissolúvel, não é, padre? É isso, indissolúvel. Por isso que Jesus diz, uma só carne. E é importante a gente entender isso. Porque a gente, ultimamente o povo, essa nova moda, eu digo assim, diz, até que o amor não separe. Que coisa, não é? Não, não é amor. Porque amor de verdade é aquele que você dá a vida pelo outro. Vai até o fim. E aí, às vezes a pessoa, por algum motivo, separa, e aí junta com outra pessoa. E aí eu digo para você, se você está nessa situação, quero rezar por você também. Mas de modo especial, para você, que tem o sacramento do matrimônio. Foi abençoado por Deus. Teve uma bênção especial ali no momento do sacramento, que você disse sim. E se tornou uma carne só. E até é importante a gente dizer isso. Espiritualmente, vocês estão entrelaçados. E fisicamente também. Porque o corpo do esposo não pertence ao esposo. Pertence à esposa. E o corpo da esposa não pertence a ela. Pertence ao esposo. Tal é a união. Tão bonita que acontece entre um casal. Não é isso, Salete? Exatamente. E por isso precisamos ser casais. Famílias espirituais. Porque a batalha contra a família e contra os casais. É uma batalha espiritual. É sempre na linha de separar e de dividir. Pais de filhos. Filhos dos pais. Esposo da esposa. E por isso precisamos rezar. Porque quem realiza esta obra de divisão é o divisor. A palavra diabo significa divisor. Aquele que quer dividir. Aquele que quer separar. E, claro, ele usa dos meios que estão aí no mundo para separar os casais. Através de ideologias. Através de propostas mundanas para a vida dos casais. Ah, para melhorar seu casamento. Compre isso, compre aquilo, compre aquilo outro. Ou então coloque uma terceira pessoa. E o mundo vai semeando na vida da família. O inimigo vai semeando na vida das famílias o joio. E Jesus, ele precisa entrar. Entrar no seu casamento. Entrar na sua casa. Entrar na sua vida. Entrar na vida da sua família. Para que ela seja a casa. Não que você sonhou. Mas que Deus sonha. De pai e mãe, filhos, unidos no Senhor. Unidos em Deus. Para assim perpetuar a família. Se sua família hoje está vivendo abalos. Se o seu casamento hoje está vivendo esfriamento. É possível curar. É possível a libertação. Muitos partem para a separação por qualquer motivo. Eu acho interessante isso que Jesus coloca no Evangelho. É proibido separar por qualquer motivo? Não. Qualquer motivo. Por motivo nenhum. O ideal seria por motivo nenhum. Mas a gente sabe que nem todos conseguem. Às vezes, casam com a pessoa errada. Às vezes, o matrimônio é nulo. Às vezes, fica impossível por questão de violência física. E por transtornos mentais da pessoa. Uma série de situações que não cabe a nós julgar. Quem julga é a igreja. Analisando cada uma das situações. Cada uma das situações. Para verificar se este ou aquele matrimônio existiu. Porém, uma vez que você escolhe alguém e firma. É para sempre? É para sempre. Ah, mas ele ronca de noite. Isso não é motivo. Ah, mas ele tem uns hábitos que eu não gosto. Mas você não viu isso antes? Ah, mas o temperamento dela é assim, assim. Mas você não namorou com a pessoa antes? Não viu? Agora é aprender a lidar com as diferenças. Matrimônio é esse desafio. Ah, Inácio, você que também é casado. É o desafio de aprender a lidar com paciência com as diferenças. É verdade. É diferente do namoro. No namoro a gente se encontra esporadicamente. E quando a gente se encontra no namoro, a gente quer dar sempre o melhor. Mas conviver junto, casados, é aprender a descobrir os detalhes. Não as grandes coisas. As grandes coisas têm que ser descobertas antes. Mas os detalhes é na convivência. Mas é algo tão importante, Salete, que no catecismo, na familiares com sócios, compara o relacionamento conjugal, o casamento, o matrimônio, com a relação de Deus com a humanidade. Sim. Na realidade, nós, casais, somos reflexo desse relacionamento na trindade. Que a humanidade peca, se corrompe, mas o amor de Deus não muda. No matrimônio também é a mesma coisa. Também é a mesma coisa. Mesmo que haja traição, mesmo que haja as dificuldades, problemas. Mas ele não muda. O sacramento é o sacramento. Assim como eu não posso me desbatizar. Exatamente. Assim como eu não posso pegar uma hoxa consagrada e desconsagrar. Uma vez consagrada, está consagrada. Eu não posso me descrismar. É verdade. Não dá. Da mesma forma, o matrimônio é um sacramento. É um sacramento. Não é? E a nossa missão, a missão da família, é perpetuar o amor de Deus. Revelar. Se eu não me engano, é no catecismo, é na familiares com sócios que diz. Revelar, guardar o amor de Deus para este mundo. Guardar e revelar o amor de Deus para este mundo. Então, é muito importante. Então, não pode ser tratado como uma coisinha qualquer. Até que o amor não separa. Não, o amor não separa. Porque o amor é Deus. Até que o desamor se separa. Exatamente. E o matrimônio traz como missão própria para a família, para o casal, ser esta expressão do amor de Deus. Ser a expressão do amor de Deus. Então, isso não existe. E a gente sempre fala, o amor do casamento não é o amor de novela. É o amor de entrega. Eu me consagro a esta entrega que eu faço ao meu esposo, à minha família, a Deus pela família. É uma consagração, é uma entrega. Então, você que hoje vive dificuldades no seu matrimônio, é preciso ter paciência para vencer cada desafio que aparece. A impaciência muitas vezes gera uma separação repentina, uma separação sem pensar, impulsivamente, não deveria, mas fez. E o Senhor está dizendo para você que está casado, para você que vive o seu matrimônio com dificuldades. Não existe caminhada cristã sem a cruz. O que é preciso, talvez, é voltar-se um pouco mais para Deus do que o que você tem se voltado. Se voltar mais. Mas eu rezo. Sim, reza mais um pouco. Dobre os joelhos. Se está com dificuldades de relacionamento, quem sabe não é a hora de fazer uma boa confissão. Porque o pecado tira a paciência. Sabia? Quando estamos em pecado, aí vem a impaciência. Aí vem a irritação. Aí vem a indisposição. O pecado vai minando a nossa disposição em recomeçar todos os dias no nosso matrimônio. Então, precisamos estar em ação de graças, unido a Deus, para ter esta força, para sustentar aquela pessoa até que a morte nos separe. E você que está em segunda união, que talvez esteja dizendo, ah, você não sabe. Você que está em segunda união. Nós queremos rezar por você também. Nós não estamos julgando ninguém que está em segunda união. Nós estamos falando com quem firmou o seu compromisso matrimonial. Mas para você que está em segunda união, não temas. Confie na misericórdia divina. Talvez você esteja numa segunda união e esteja até bem com a pessoa. Então, o que é que você precisa fazer? Ah, eu não posso comungar. Faça a sua comunhão espiritual. Viva o seu compromisso de cristão com essa situação. Mas viva. O padre disse hoje na missa, viva a caridade. Viva a comunhão espiritual. Vá à missa, mesmo você que está em segunda união. A igreja não incentiva a segunda união. Mas ela acolhe os casais de segunda união. Os casais não são excluídos. Então, nós queremos orar também por você. Para que você não se sinta excluído. Porque você tem uma segunda união. Não. Se você ama a Deus, se você caminha com Deus, se você quer ser fiel a Deus e está nessa situação, continue caminhando. Não se afaste dele por isso. E você, que já tem um matrimônio sólido, lute para que ele permaneça sólido. Porque até o final da vida, nós teremos que lutar. Muita luta. E quando vocês estavam falando, eu fico refletindo, refleti um pouquinho sobre isso. Hoje a nossa sociedade está trocando o sentido do amor. Amor por paixão. E aí eu até ficava pensando, quantos atores que a gente vê, né? Pessoas famosas que já casaram uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Porque eles não sabem o que é o amor. Eles sabem o que é a paixão. Paixão, que quer dizer o amor eros. Eu não amo aquela pessoa. Me apaixondo por aquela pessoa. E é normal, no relacionamento, no início, acontecer isso. A paixão. Mas depois você vai aprofundando. Exato. E quando vai se aprofundando, vai percebendo que a pessoa tem esses tiques. Como a Salete foi falando. Mas você não viu no namoro? Não viu no noivado? Por quê? É no momento que você vai nessa paixão, ao mesmo tempo vai conhecendo que a pessoa não é aquela flor tão cheirosa assim. Mas que tem espinho, não é? O amor verdadeiro começa na hora que você descobre as coisas. Exato. Aí sim, você percebe que a pessoa te machucou com uma situação que ela fez. Mas você fala, não. Eu consigo aturar essa dificuldade que ele tem, que eu sei que não vai mudar. E a outra pessoa vai olhar para você e vai falar assim, eu também sei que ele tem essas dificuldades. Mas ele tem essa qualidade, ela tem essa qualidade, que é muito maior. E ali nasce realmente a coisa chamada amor e não mais paixão. Isso. E é pelo positivo que o seu casamento vai sendo restaurado a cada dia. O senhor Jonas dizia isso. É pelo positivo que a restauração acontece. Não é olhando o negativo. Aí não tem isso, isso e aquilo. Não. Mas é olhando o lado das qualidades, das riquezas, das coisas boas. E cada vez mais mergulhar neste lado que o seu casamento será restaurado. Se você mergulhar no negativo, não tem jeito. Você vai acabar tomando a decisão de deixar a sua família. Mas quando você mergulha nas riquezas do seu esposo, quando você mergulha nas qualidades da sua esposa, na dedicação que ele tem, essa entrega que ele fez de deixar tudo para servir você e a família, isso tudo muda. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Meu Deus. Esses dias, como eu falei, anteontem, eu fui ontem. Eu olhando para o meu marido, eu fiz, meu Deus, como ele é misericordioso. E não pode ver eu sentir nada. Ele quer que eu sente, toma uma aguinha. E aí, como é que você... Cuida de você. Cuida. Cuida. Então, é para isso que eu preciso olhar. E é para isso que você precisa olhar. Se o seu olhar está negativo, convido você agora a pedir. Vem, Espírito Santo. Uma coisa que você falou, Salete, que eu achei importante. Deus. Além da convivência humana, você precisa colocar Deus. Porque a lente de aumento do demônio destaca o podre, o ruim. Mas a lente de aumento de Deus mostra a verdade, o que é bom, as qualidades. Então, a gente precisa colocar Deus no nosso relacionamento. Até porque Deus vai mostrando também no que eu tenho contribuído para as situações ficarem ruins. entre mim e o meu esposo. Porque a gente diz, ah, foi ele, foi ele, foi ela, foi ela. Mas em que você contribuiu, Inácio? Em que eu contribuí para que acontecesse tudo isso? Em que eu estou contribuindo negativamente para que o meu matrimônio não caminhe? Então, eu preciso corrigir. Eu preciso mudar a direção. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha restaurar nosso matrimônio, que ele venha restaurar nossa casa. Você que não é casado, reze pelos casais agora que você conhece. Reze pelas famílias que você conhece. E vai pedindo a restauração agora. Se está tudo bem com você, então reze por quem não está bem. Vai orando e pedindo que o Espírito Santo venha restaurar as famílias que estão quebradas. As famílias que estão rachadas. Que o Espírito Santo venha nesse momento a expulsar toda a força demoníaca de divisão, de separação. Toda a força demoníaca de morte na vida dos casais e das famílias. Que o Espírito Santo, com São Miguel Arcanjo, venha expulsar toda a força demoníaca de adultério, de infidelidade. Toda a força demoníaca que tenta os casais a viverem separados, a viverem isolados uns dos outros. A viverem fechados em si mesmo, no seu mundo. Nós pedimos, Senhor, a libertação dos casais. A libertação das famílias, dos filhos, das consequências do pecado dos pais. Da consequência das brigas dos pais. Filhos que trazem feridas pela separação dos pais. Nós pedimos, Senhor, derrama teu Espírito Santo. Derrama e restaura, Senhor, a nossa casa. Restaura, Senhor, restaura, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Cante isso sobre o seu casamento. Cante isso sobre a sua casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura nossa casa Senhor Sua bênção derrama Sua bênção derrama aqui Peça isso Nossa casa vem reconstruir Sua bênção derrama Sua bênção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o seu Espírito Restaura Restaura nossa casa Senhor Vai pedindo isso Restaura nossa casa Senhor Vem Senhor Jesus Restaura nossa casa Senhor Restaura nossas famílias Restaura nossa casa Senhor Sua bênção derrama Sua bênção derrama aqui Nossa casa Nossa casa vem reconstruir Sua bênção Sua bênção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o seu Espírito Sua bênção Sua bênção Sua bênção